Ok, o negócio é o seguinte, eu tava dando uma olhada aí no Roblox, nos eventos, nas coisas que tá tendo aí ultimamente E bom, eu até que avei, foi meu vídeo de ontem, que se você não viu, basicamente eram alguns itens que saiam em alguns mapas diferentes Tá tudo bem legal de pegar, os itens são muito bonitinhos, bem fácil Se você quiser ver, depois desse vídeo você vai lá Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque bom, basicamente tem um mapa que você consegue ganhar um item Que é tipo, idêntico a um mapa que o Roblox deixou aí que você consegue ganhar Robux de graça Bom, eu tô aqui pra relembrar, pra mostrar isso pra quem não pegou, beleza? Porque isso daqui é muito legal e realmente é um mapa de Robux de graça que funciona Sim, eu venho aqui falar, realmente funciona, cara Não precisa se preocupar, eu sei que tem tipo, muito, milhares de mapas aí do Roblox Que tá lá, entre, é, complete o hobby, ganhe Robux, alguma coisa do tipo E cara, é, todos não funcionam, né, que tá assim Mas calma que agora tem um jogo que realmente funciona Esse jogo saiu alguns meses atrás aí, muita gente gravou Só que se você ainda não viu, se você ainda não lembra, se ainda tá em dúvida Calma, fica até o final que eu vou estar te explicando tudo aqui, beleza? Enfim, eu queria estar explicando isso porque é muito importante, beleza? Enfim, é, deixa o like aí, beleza? Deixa o like aí, se inscreve e ativa o sino porque me ajuda bastante E vamos lá, porque cara, isso daqui tá incrível, mano Isso daqui tá incrível Ok, entre aqui, mano, vocês podem ver E basicamente, cara, olha só isso daqui Eu acho que esse cara aqui, inclusive, acabou de comprar a minha arte Que tava aqui, olha A mulher deu coração aqui no meu desenho, mano Cara, que legal, velho, olha só Enfim, mano, muito legal E bom, basicamente, se você não entendeu Basicamente, teve um evento aqui nesse jogo, cara E se você não sabe, se você é novo aí Dá pra ganhar Robux nesse jogo aqui mesmo Sim, como eu disse, eu até que já vi o item que teve aqui ontem, beleza? Só que também dá pra ganhar Robux nesse jogo Eu tô aqui trazendo pra mostrar pra vocês Caso vocês não sabem, beleza? Eu já que já vi esse jogo há muito tempo atrás Cara, faz muito tempo mesmo Tanto que nem era esse lobby aqui, nem tinha essas coisas As barracas eram diferentes, era tudo diferente Mas olha só como que tá agora, que legal, cara E bom, como eu disse, sim, dá pra ganhar Robux nesse jogo O que que você vai fazer? Basicamente, vai tá várias barraquinhas aqui E você vai ter que pegar uma pra você, olha As pessoas tão até vendo meus desenhos aí, ó Dando coração, cara, muito legal Muito obrigado aí, quem tá dando coração Olha, outra aí, o Goku deu coração E bom, basicamente, você meio que vai vender esses desenhos Olha só o quanto de Robux eu já faturei Artes vendidas E seis Robux Eu já faturei seis Robux Só que como o Roblox pega um pouco aí de comissão Ele pega um pouco Então eu devo ter ganhado aí uns quatro Robux Tá bom, velho? Mas mesmo assim, tá ótimo E o que que você vai fazer? Vamos tá sentando aqui nessa cadeira, tá bom? Você vai pegar a sua barraquinha Vamos sentar aqui na cadeira E vamos fazer um desenho bem bonito aí, tá bom? Vamos fazer um desenho bem bonito, cara Eu não sei o que que eu vou fazer, tá bom? Mas tudo bem Deixa eu tentar fazer uma mão aqui Eu tenho certeza que eu não vou conseguir Porque desenhar assim é horrível, né? É meio que em cubo Olha, já ficou torto, olha Dois dedos Três dedos Cara, que mão feia Misericórdia E o polegar Pronto Olha só, minha mão Cara, que doideira Olha só isso Nossa, cadê? Para de desenhar Nossa, rabisquei tudo sem querer Mas enfim, deu pra entender minha mão aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco dedos aqui, tá bom? E bom, aí você faz a sua arte aí, tá bom? Vamos lá Próximo Vamos clicar aqui, ó Mão doida É o nome da minha arte E vamos no acabamento E deu sucesso Olha meu bonequinho desenhando aqui Que coisa fofa, cara Que coisa fofa E bom, basicamente é assim, cara Olha, é assim Agora eu venho aqui no meu quadro, ó Que tá sobrando O Kiko não é E eu adiciono aqui a minha mão Tá aí, olha Aí eu venho aqui E coloco os preços aqui que eu tenho, beleza? Basicamente esses preços aqui É aquelas TX lá Eu acho que todo mundo já tem uma TX aí no Roblox, beleza? Mano, inclusive eu já ensinei a fazer várias vezes E bom, vamos lá Eu vou estar colocando ela por cinco Robux Vai, cinco Robux E é tipo a TX que torna a arte comprável, beleza? Tipo, o cara vai estar comprando a arte no jogo Só que a TX vai pra conta dele Cês entenderam? É um pouco confuso, mas tudo bem Enfim, tá aí, beleza? Minha arte muito legal A mão aí Imagina alguém comprar isso Vou até dar um coração aqui É, eu acho que não tá indo não Mas eu cliquei no coração, tá bom? E bom, se alguém comprar Vai estar vindo aqui Eu vou estar ganhando Robux E vai pra minha conta já já Eu vou estar te mostrando o que você tem que fazer Pra ver os Robux Mas enfim, quem comprar vai estar aparecendo Por exemplo, olha Esse cara aqui, olha Tem várias artes Esse cara aqui também Tem várias artes Inclusive muito lindas Meu Deus Olha só isso E o cara já vendeu Mil e cinquenta e quatro Meu Deus do céu O cara já conseguiu mais de mil Robux Com isso, velho Eu fico, tipo, muito impressionado Porque, caraca O cara já conseguiu muito Robux Tipo, vendendo Olha só Isso aqui custa quatro Robux, velho E olha só que bonito O cara já conseguiu Mais de mil Robux Esse cara aqui não conseguiu nada Então vamos estar comprando aqui Pra ajudar Cara, eu acho que eu vou comprar Essa, tá bom? Vamos lá Ih, não está vendendo Oxe, não deu Não sei por que Será que essa dá? Ah, também não deu Está falando que não está vendendo Essa daqui dá? Vamos estar vendo Também não Nossa Isso aí deu mole, cara Eu ia comprar Não sei por que está assim Mas enfim Vamos comprar a arte desse cara aqui Porque eu achei muito legal Vamos lá Olha, basicamente Eu estou comprando Esse negócio aqui Pra ir pra minha conta Mas a arte, cara Essa daqui vai pra minha conta do jogo Pronto, comprei Agora é minha Vou comprar essa daqui também Óbvio, né? Ah, meu inventário está cheio Cara Que pena Não dá pra comprar Mas olha o que eu vou fazer Eu vou tirar essa mão aqui Porque vamos combinar Isso aqui está muito feio E vamos estar colocando a dele Meu Deus do céu E agora eu posso faturar o Robux Em cima da arte dele Olha só que legal, cara Enfim, coloquei Agora vamos lá Vamos estar comprando mais Olha o nome do cara Neymar Junior Cara, quem ficou triste aí Que o Brasil foi eliminado da Copa? Comenta aí Eu sei que não tem nada a ver Mas eu fiquei muito triste De verdade mesmo E ainda não está dando Eu tenho que excluir aqui Alguma arte Cara, tem um monte de arte feia Mas tudo bem Vamos estar excluindo tudo aqui Tá bom? Pra mim estar comprando Vamos lá Isso daqui Que eu não faço ideia O que é isso Vamos lá Esse daqui Que eu desenhei ontem E pronto O máximo de limite é 10 Vamos estar comprando É a mesma coisa Olha, tá aí E vamos lá Comprei Agora é minha Tá bom? Muito legal É, agora é minha Tem essa daqui Que está muito fofa também Muito mesmo E olha só Meu quadro até ficou lendário Caraca Vamos estar colocando No lugar dessa Caveira louca aqui Vamos estar colocando A que eu comprei Essa daqui Porque, meu Deus Ela é muito bonitinha Vamos estar colocando Para os 5 Robux também Olha só que coisa linda Cara, meu Deus E agora qualquer um Pode vir aqui E comprar minhas artes Que eu vou estar ganhando Robux Se ele comprar aqui 5 Robux O Roblox vai pegar um pouco Então provavelmente Eu vou estar ganhando 3 Robux É isso Só de desenhar E só de estar colocando aqui Vocês entenderam? Tá, agora Como que você vai estar conseguindo Resgatar o Robux Depois de mais ou menos Uma semana que alguém comprar aí Beleza? É, tem um tempo Infelizmente Depois de mais ou menos Uma semana Se os Robux Não caem na sua conta direto Basicamente vai estar aqui Nessa caixinha de mensagens Calma Uma mensagem Que o Roblox te mandou Tá bom? Aí vai estar aparecendo aqui Que a camisa foi vendida Para você aceitar alguma coisa Beleza? Provavelmente vai estar aparecendo aqui Mas eu acho que na verdade Já vai direto Tá bom? É, vai demorar um pouquinho Mas calma que os Robux Vai cair na sua conta Pode demorar aí Uma semana Quatro dias Por aí, beleza? Ok, então basicamente é isso Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Tudo direitinho Aprendido Realmente Isso funciona, tá bom? Não precisa ficar nervoso Sei lá Achando que é mentira Não Isso realmente funciona Tanto é que tem Mais de 5 mil pessoas Jogando o jogo Todo dia Fazendo Robux Aquele cara lá Que eu mostrei Ganhou mais de mil Robux Mano, isso é incrível, velho Tipo, tem que ter muita paciência Para ficar lá no jogo Que vai ganhar essa quantidade De Robux, né, cara? Enfim Eu já vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui